Olá, bem-vindos a mais uma transmissão da Sociedade Numismática Brasileira, a SNB. Eu sou Oswaldo Rodrigues, diretor social de divulgação, e temos hoje a satisfação e a honra de trazermos para vocês uma discussão bastante importante com relação à numismática. Eu quero apresentar para vocês Marcela Marque, do Museu Eugênio Teixeira Leal, de Salvador. Marcela, seja bem-vinda, muito obrigado por estar participando conosco, por estar disponível, para nos dar uma aula sobre o que vocês fazem, como é que vocês fazem no museu as coisas. Então, por favor, assuma o comando. Pronto. Então, como eu ia dizendo, aí peço desculpas porque, na verdade, a gente se prepara tanto e com relação à tecnologia, às vezes a gente fica um pouco a dever, né? Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a documentação que nós fazemos aqui no Museu Eugênio Teixeira Leal e, primeiramente, dizer que a documentação, sendo uma das atividades básicas dos museus e memoriais e seguindo todas as políticas preservacionistas relacionadas à acerva, documentação, pesquisa, classificação e afins, houve, na época do Museu Eugênio Teixeira Leal, criar um setor que reunisse esse conjunto de informações em uma organização atendendo a essa perspectiva museológica. Então, seguindo o pensamento de Helena Dodd Ferrez, onde ela fala que a documentação de acervos museológicos é o conjunto de informações sobre cada um de seus itens e, por conseguinte, a representação destes por meio da palavra e da imagem, ou seja, da fotografia que nós utilizamos, é um sistema de recuperação de informação capaz de transformar, como anteriormente visto, as coleções dos museus de fontes de informação em fontes de pesquisa científica ou instrumentos de transmissão de conhecimento. Então, para quem conceitua a documentação museológica como algo dinâmico que está sempre se recriando, ela se recria a serviço também da pesquisa, da educação e da cultura. É de quem entende o objeto como tridimensional, um verdadeiro fragmento da nossa história. Um dos trabalhos que foram apresentados aqui no museu, em 2002, alguém escreveu, não tenho nome, por isso o autor é desconhecido, mas eu achei a frase bastante pertinente, é que o acervo é o coração do museu. Ele pulsa através da relação que estabelece com o público no meio de suas exposições e o museu não é só um depósito de objetos que devem ser preservados por seu valor estético, histórico ou científico, mas sobretudo e principalmente pelo seu valor educacional, que é o que nós fazemos aqui no museu. Todas as nossas ações em relação à documentação é voltado para as ações e atividades do educativo e da museografia. Então, a princípio, o que seria uma documentação museológica? É um conjunto que a gente consegue reunir de todas as atividades e rotinas necessárias a uma eficiente gestão da informação dos acervos museológicos, cuja finalidade é justamente essa, é complementar, apoiar ações desenvolvidas pelos setores educativo, museográfico e marketing. Dentre nossas atribuições, quais? Eu coloquei algumas, como documentar, pesquisar, fotografar, pesar, medir, controlar e guardar a reserva técnica, higienizar o acervo, conservar o acervo, participar de uma equipe interdisciplinar e auxiliar diversos setores, como museografia, na manutenção de vitrines, higienização do acervo, montagens expositivas, educativo, nas ações educativas, na biblioteca, nas ações da biblioteca e no marketing, com a divulgação. Vamos agora falar sobre o acervo, exatamente, do Eugênio Teixeira Leal. O nosso acervo, ele é composto hoje por 20 coleções, todas identificadas por algarismos romanos, onde nós temos 8.514 peças, que todas encontram-se inventariadas e catalogadas, oferecendo ao público uma riqueza e diversidade impressionante. Atualmente, nós temos cerca de 900 peças que encontram-se em processo de catalogação. Foram doadas recentemente e elas não foram incorporadas ainda ao nosso inventário oficial, mas até o final do ano elas estarão. Dentro do nosso acervo, nós temos peças referentes à numismática, que é desde o metal ao mais nobre, ao mais simples. Temos o ramo da medalística, também, onde nós podemos encontrar medalhas do Império, medalhas históricas, medalhas esportivas, artísticas, e também das mais diversos elementos, como madeira, porcelana, cauri, terracota, alpaca, coro, jeito, dentre outros. Nós temos também uma coleção sobre condecorações religiosas, militares e civis, insígnias e placas. Nós trabalhamos também com exonúmia, que são itens numismáticos, diferentes do papel moeda e das moedas, mas inclui o quê? Crachás, tokens, moedas com carimbo de estampa, moedas alongadas, moedas encerradas, medalhões de lembrança, níquel de madeira, entre outros itens semelhantes. Temos uma coleção de filatelia, com selos referentes ao nosso acervo, cuja temática é Nordeste, Brasil, cultura popular, relacionada à numismática mesmo do padrão monetário. Temos o mobiliário, troféus, placas com decorativas, telas, peças em tecido e materiais, e temos também muitos objetos utilizados na época pelo antigo Banco Econômico e que serviam para o setor de marketing para fazer a divulgação dos produtos do então banco. Todos esses nossos acervos, eles se encontram em dois espaços super importantes. Nós temos os objetos, as peças que estão guardadas dentro da nossa reserva técnica, e temos também três espaços expositivos em que nós fazemos a exposição de 893 peças. São eles, Memória de um Banco, que fica localizado no térreo, onde ele conta, através de objetos, um pouco sobre a história do Banco Econômico. Nós temos mais dois espaços expositivos que nós utilizamos quando é necessário, que é a galeria do professor José Calazans e a galeria Francisco Sá, que fica no primeiro andar, que também são utilizadas. Coloquei algumas fotos aí das nossas áreas expositivas, sala do banco, sala do dinheiro e sala das medalhas e condecorações. Algumas fotos das salas expositivas, onde nós colocamos as medalhas, os orixás, algumas do Banco Econômico. E assim, ó, o nosso acervo, todo ele é feito através de um ingresso, e principalmente com relação à doação e compra, né? Onde ele percorre todo um processo, como for me colocado aí, e ele vai, desde a compra ou a doação, ele tem uma ficha de entrada, né? Essa ficha de entrada é fundamental para que a gente coloque informações de quem está doando, quais as condições da peça que está sendo doada, quem foi a pessoa que era dona que doou, e essa ficha de entrada, ela vai gerar três outras fichas. Uma ficha de identificação, que é propriamente, vamos supor, o RG da nossa peça, ela gera a pesquisa e ela vai também para uma fonte de informação, que nós chamamos de FPI, que é somente um catálogo de fotos de todas as coleções que nós temos. Após ela dar entrada no nosso acervo, e feita a ficha de documentação e colocada no nosso inventário oficial, ela tem três formas de ela ser utilizada. Ela vai para a reserva técnica, para ser utilizada em um momento propício, ou ela vai para a área expositiva, ou ela participa de alguma ação que nós efetivamos nos sites. Conforme eu coloquei aí, o total do nosso inventário oficial, 8.614 peças. Estamos trabalhando atualmente na coleção do Dr. Professor Luiz Ivani Araújo, com cerca de 900 peças, que estão sendo trabalhadas ainda, e dá um total de 9.514 peças. Sendo que dessas, 8.621 encontram-se na reserva técnica, aguardando alguma atividade, ou 8.913 encontram-se na área expositiva. Falar sobre o sistema documental, hoje, atual, eu queria só dar um parênteses, para falar um pouquinho como era feito. Em questão de 1969, 1970, 74, até mais ou menos 84, quando estava-se iniciando o Museu Eugênio Teixeira Leal, que até então era Museu Numismático Eugênio Teixeira Leal, a forma do sistema documental antigo, ela não é o da biblioteca, mas ele apresentava algumas características onde era relacionado o tema, e dentro desse tema, era colocado uma numeração centesimal e decimal. A partir, mais ou menos, de 1990, 1989, o nosso sistema documental, ele modificou, ele deixou de ser utilizado dessa forma como era feita, porque não era uma forma, vamos dizer assim, museológica de se documentar. E, a partir daí, de 1984, 85, 86, nós fomos considerados um museu de coleção aberta, e o nosso sistema de catalogação utilizado, que é utilizado até hoje, é o chamado sistema binário. O sistema binário, ele permite que eu identifique a coleção a qual pertence, e a peça que está localizada dentro dessa coleção. Então, foi feita uma caracterização de que o sistema binário, a coleção, ela seria representada pelo algarismo romano, e a peça dentro dessa coleção representada pelo número arábico. Sendo que eu peguei aqui oito reales, que é o imperador Ferdinando VI, do Peru, de 1816. Ele pertence à coleção 12, que é a coleção nossa que nós temos de moedas nacionais e internacionais. Ele está representado pelo algarismo romano, 12, e a ficha dessa peça dentro dessa coleção está representada pelo número 0469. Então, essa moeda, dentro da coleção 12, de moedas nacionais e estrangeiras, ela recebe a identificação do 0469, ok? Nós temos aqui a Imperial Ordem da Rosa, que é uma placa do Brasil. Ela está, ela foi colocada dentro da coleção 5, que é a nossa coleção de condecorações, e o número que ela recebeu dentro dessa coleção foi a 0060, certo? Bom, quais são os informativos que nós utilizamos para as nossas aquisições? Todos os possíveis e imagináveis, catálogos do Clube da Medalha do Brasil, folhetos explicativos da Casa da Moeda, folhetos ou folders do Banco Central, catálogos dos Correios, revistas especializadas da área, inclusive SNB, UNAM, sites especializados da área, grupos de colecionistas, pesquisadores que nos procuram, entre outros. Nós temos aqui, fotos de alguns livros e catálogos, os dois, o de Medalhas da República e Medalhas e Condecorações, foram feitos pelo Banco Econômico, tanto que nós temos o catálogo, o inventário Tomo 1 e Tomo 2, onde ele fala sobre as medalhas, vocês podem ver ali em cima, o Banco Econômico S.A. Museu de Numismática, isso em 1969. E temos os catálogos, esse catálogo de Luiz Gonzaga, ele foi, é um catálogo que é fornecido pelo Clube da Medalha do Brasil, e quando a gente compra ou doa para o museu, ele vem com esse catálogo, para que a gente veja informações, como peso, medida, tiragem, qual a numeração, uma pequena descrição do anverso e do reverso, e que nos auxilia muito. Como nós trabalhamos muito com doação, nós tiramos fotos, porque nós trabalhamos também com a oralidade, saber quem doou, a quem pertenceu, por que juntou, por que objetivo que é doar para o museu, e, no fundo, a gente fica muito feliz em perceber que as doações, elas são feitas para que se perpetue a história, para que se perpetue a cultura, a educação, na parte do acervo doado. Aí nós temos três exemplos de pessoas que doaram moedas, doaram cédulas, outros objetos, no quadro de quadros, e, para a gente, sempre é muito bem recebido. Nós fazemos um termo de doação, no qual é presenteada, a gente fica com uma via e a outra via é dada para a pessoa que fez a doação, para que a gente faça dentro de todo o respeito e toda a... tudo que a área museológica nos permite. Temos a ficha de entrada do acervo, como eu disse, ela é feita para a gente pedir informações, ela é preenchida à mão, da tata e assinada, e essa ficha de entrada da peça no museu é que vai dar origem à nossa ficha de identificação com mais fotos, com outras informações, com descrição formal e com outras informações que vão preencher todos os campos e requisitos que são necessários. Nós temos um arquivo que nós chamamos de FPI, chamado de Foto, Peso e Informação. Essa medalha é a medalha de Maria Quitéria, os 100 anos da morte de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, na época de 1853 a 1953, uma medalha feita comemorando esse centenário. Ela é da coleção 2, das medalhas de prata, e ela recebeu o número de batismo de 0749. Nós temos dentro desse nosso dossiê de FPI todas as informações visíveis sobre as fotos. Nós temos a ficha de entrada, a ficha de identificação onde nós temos escrito informações sobre a ficha, sobre a peça, e nós temos o FPI que é como se fosse um resumo, um caderno, um catálogo virtual para que a gente utilize. Dentro da nossa ficha de identificação, dentro da nossa catalogação, nós temos o número de registro, que eu já falei, que ele é o número arábico e o número romano. Outros números. Esses outros números são números de registros anteriores, de tomos anteriores, de número de tombo anterior, e que geraram um novo número. E a gente coloca porque muitas vezes a gente tem um registro anterior e quando a gente for buscar essa peça, a gente saber para qual peça ele pertencia. Nós temos a designação que é o nome da peça em si, o autor, a origem, a época, de qual material é feito, quais as dimensões, o peso, a medida, qual foi o modo de aquisição, a procedência, estado de conservação, que é importante, os fotos do anverso e do reverso, quem fotografou e qual a data. porque aí a gente pode acompanhar qualquer trabalho de conservação e higienização e perceber se tem algum problema acontecendo com relação àquela peça. Nós temos a descrição formal, onde nós fazemos a descrição formal do anverso e do reverso, pesquisamos o histórico, trabalhamos com análise iconográfica, inclusive atualmente, hoje, estamos trabalhando muito com análise iconográfica de cada peça, temos as referências nas quais foram encontradas, a localização permanente, a localização temporária, função e uso que é dado para essa medalha, que pode ser comemorativa, condecorativa, padrão monetário, algumas observações que complementem a nossa pesquisa, a data do preenchimento e o responsável. Aí eu coloquei para vocês, mais ou menos, como é que a nossa ficha é, o anverso e o reverso, todas as informações que tem, são as que eu citei, a gente procura suprir todas as informações e eu digo que documentação ela nunca para, a gente sempre está pesquisando e sempre achando novas informações que são adicionadas nessa ficha. No nosso inventário oficial, ele é composto dos tópicos do número de registro, que eu falei, o número do registro é o número romano, que identifica a coleção e o número da peça dentro dessa coleção. A designação é o nome dessa peça, a época no qual ela foi feita, de que espécie ela é, o material, a localização dela. No caso aí, vocês podem ver, por exemplo, que a 2-0-1-3-3, cuja designação é eixo da série dos orixás, ela está localizada na reserva técnica no medalheiro tal, na gaveta tal, porém, ela encontra-se na sala de medalhas e condecorações em exposição. Então, eu tenho, em tempo real, se alguém me perguntar para utilizar aquela peça, eu sei exatamente se aquela peça está na reserva técnica ou se aquela peça está sendo utilizada em alguma ação expositiva. E aí, tem algumas observações, a ficha de entrada, alguma ficha de documentação, o catálogo, se tiver um catálogo que foi comprado ou doado e tiver esse número, eu coloco, e se foi pertencente a um número anterior, como eu disse ali, o número do tombo, número do tombo anterior a 1990, mais ou menos, e aí ele possui esse número que identifica ele também e que está localizado no tombo, no tomo 1 do Medalhas da República. Ok? Quais são nossas fontes de pesquisa, além de tudo que seja atual, aquelas revistas todas que eu falei, do Clube da Medalha, dos Correios, da Sociedade Numismática, da UNAM e entre diversos, e de peças diversas que nós acabamos encontrando aqui no museu e fazem parte também da documentação, como slides antigos, fichas escritas à mão, de uma época que ainda nem existia internet, mas que são de grande valia para a gente, né? Fotografias antigas, gravações, também não deixamos passar o estudo que foi feito através de desenhos, né? Algumas medalhas, principalmente da coleção 1 e da 2, foi feito um catálogo do estudo dessas peças através dos desenhos, também que é importante e que acabam ajudando a gente na parte de iconografia também. Desenhos, você vê, são desenhos que não são obras de arte, mas que ajudam a gente a compor como que as condecorações eram usadas, tanto as senhoras quanto os senhores, porque existe uma forma de colocar as condecorações, elas não são feitas aleatoriamente, isso tudo nos ajuda muito. Nós temos um dossiê, porque aqui no Museu Eugênio Teixeira nós não utilizamos numerar as peças, porque nós temos peças às vezes minúsculas, peças maiores, então nós não identificamos essas peças. No entanto, foram feitos croquis de todos os espaços expositivos, de todas as vitrines, onde nós fizemos o croquis identificando a peça dentro daquela vitrine e identificando embaixo quais são as peças, qual a coleção a que ela pertence, qual o material e qual a posição que ela ocupa dentro desse espaço. E ela está aí, conforme a cor e a posição que ela é encontrada no nosso espaço expográfico. São utilizadas também fotos antigas, que hoje a gente faz mais virtual, mas antigamente se tirava fotografia, nós temos os negativos, que ajuda muito também. Fichas de antigos pesquisadores, que a gente não joga nada fora, tudo serve, tudo a gente utiliza. Dentro da nossa reserva técnica, dentro dos medalheiros, onde estão acondicionadas as nossas medalhas, todas bem etiquetadas, todas bem guardadinhas. essas são as que a gente não utiliza no nosso espaço expográfico, que estão guardadas. Mas a qualquer ação, ou de uma nova exposição, conforme o setor museográfico queira, a gente vai e requisita essas peças da reserva técnica. nós estamos hoje, o nosso laboratório de conservação Franck-Sah, que ele, conforme a nossa participação no projeto da Lei Aldir Blanc, nós estamos, reinauguramos o nosso laboratório de conservação, que servirá tanto para o setor de museografia, documentação, quanto a biblioteca. é extremamente necessário a gente falar sobre esse laboratório, porque cada vez mais o museu vai percorrendo um caminho de melhoria de suas atividades. E o laboratório de conservação, para que a gente possa conservar as nossas peças e higienizá-las de forma correta. Aqui são algumas das ferramentas utilizadas na nossa higienização do acervo na área expositiva, porque nós fazemos isso tanto na área expositiva quanto na reserva, porque não é porque ela está na reserva técnica que ela não pode ser higienizada, pode e deve. Então, nós utilizamos o nosso cuidado com a higienização e conservação do nosso acervo. E isso tudo para quê, gente? Porque, na verdade, nós aqui do museu acreditamos que quanto mais a gente cuida do acervo, quanto mais a gente investe na pesquisa, quanto mais a gente estabelece parcerias, tudo que é feito por aqui é reproduzido e disseminado. Essa reportagem, por exemplo, ela foi sobre o tesouro colonial, que ela foi do Correio da Bahia, ela vem falando sobre patrimônio e educação, onde foi falado sobre várias moedas que circularam em Salvador quando ela era a capital do Brasil. Então, teve uma reportagem de jornal que foi extremamente importante. Aqui nós temos o professor Gilson Magno, ele trabalha muito com a questão da epigrafia e nós identificamos algumas peças, algumas peças antigas, romanas, e o professor Gilson, ele já esteve aqui por algumas vezes e nos deu bastante respaldo para que na hora que a gente for falar sobre a iconografia dessas peças, a gente possa fazer da melhor forma possível. Então, nossas peças, eu servindo de estudo na epigrafia. Tivemos também para uma entrevista na Rede Bahia falando sobre a conservação de cédulas, o que as pessoas pensam sobre as cédulas, como elas guardam, o vandalismo com o dinheiro, então, assim, é extremamente importante porque esse tipo de ação também é utilizado no dinheiro em, trocando em miúdos, que é uma ação feita pelo educativo, onde nós vamos às escolas para ensinar aos estudantes de rede pública ou particular o quanto que o nosso dinheiro, o quanto que a confecção do nosso dinheiro é cara e que a gente não pode estar vandalizando. Tivemos uma pesquisadora aqui onde o estudo dela era o objeto à exposição museológica no que tangia o universo feminino das famílias do século XIX em Salvador. Então, a pesquisadora ela fez abordagem nos museus em Salvador e daqui do museu ela pesquisou sobre a cédula da Baiana e Mãe Menininha do Cantuá. As aulas interativas também elas ocorrem nos espaços espográficos e servindo sempre para expansão do conhecimento dos alunos dos docentes dos discentes de museologia história artes e alunos de terceiro grau ou segundo grau. Essa aqui foi uma aula que foi realizada pela professora Heloísa Helena da museologia na UFBA e os alunos eram de documentação e pesquisa. Nós tivemos também um registro fotográfico da coleção Ângelo Calmon de Sá de 2014 do hoje nosso chefe de museografia o Euler Oliva também fazendo abordagem instrumentação e prática de toda essa coleção. Participamos na parte social com a pandemia como está hoje o Ibram ele propôs que nós fizéssemos pegássemos peças do nosso acervo e colocássemos em nossas redes sociais e aí tem três exemplos de museus pela vida onde nós utilizamos a cédula da Baiana a medalha do Eugênio Teixeira Leal a cédula dos Carajás e a cédula de Oswaldo Cruz. Elas estão nos nossos redes sociais no Facebook e no Instagram. Também utilizamos as nossas peças tudo partindo da documentação para as nossas peças do mês eu fiz questão de colocar essas duas que é o Dia Nacional da Consciência Negra que foi a primeira em homenagem a Zumbi o movimento negro sempre no dia 20 de novembro e o dia do Filatelista que foi no dia 5 de março então vocês vejam que o nosso acervo ele está sempre em alguma atividade ou de pequeno porte ou de médio porte essa daqui foi uma exposição de medalhas e religiões onde nós fizemos um apanhado de todas as nossas medalhas e religiões que foi realizada ela também foi aqui no Centro Histórico no Pelourinho aqui no museu e mais uma vez as nossas peças foram muito bem utilizadas e também e também o seguinte ficamos muito felizes e orgulhosos quando as pessoas nos procuram e que através de uma pesquisa ou de um estágio conseguem transformar né uma simples pecinha perdida no meio dessas 9.514 peças que nós temos e dá a visibilidade que aquela medalha precisa foi o caso da estagiarizadora Lima Pereira ela estagiou aqui na documentação e pesquisa e na época ela fazendo a documentação da coleção 4 ela percebeu que tinha uma medalha que estava lá com outro nome chamado Guerra Mundial ela se interessou pela peça foi pesquisar e ela descobriu através de pesquisas de quase um ano e pouco até para o TCC dela de finalização de tudo onde ela conseguiu encontrar o nome real dessa peça que era a Fragata Lusitânia e ela fez um o TCC dela baseado na metaborfose do Lusitânia ela fez uma pesquisa museológica a proposta de montagem de uma exposição no qual ela aparece ali ao lado então é por isso que eu acho que a documentação ela é fundamental porque ela permite que as pessoas interajam nos tragam dados novos e essas são as verdadeiras parcerias não poderia deixar de citar o nosso parceiro que é o Goulart o conhecido GG Goulart Gomes onde ele fez também uma pesquisa sobre a outra face da medalha memória e invisibilidade de grupos sociais na coleção de medalhas do Museu Eugênio Teixeira Leal em Salvador, Bahia a Goulart é super conhecido no colecionismo é super conhecido na museologia é historiador é poeta do Poetrix e ele também tem um museu virtual é o Museu das Medalhas Brasileiras que vale muito a pena ser visitado é um companheiro assim de caminhada mesmo nós tivemos aqui em 2020 virtualmente né porque a pandemia já nesse momento já estava instalada nós fizemos participamos do 24º Congresso Brasileiro de Numismática onde nós apresentamos o museu né também pela Sociedade Numismática Brasileira com falas da nossa diretora Irene Mina com a chefe do setor educativo Eucineide Simões eu aqui embaixo e Euler Oliva do setor de museografia bom quais são os nossos desafios futuros e que eu vejo que são muitos né na verdade eu só coloquei alguns mas existem muitos e muitos e muitos primeiro nós iniciamos um glossário iconográfico em 2019 para justamente nós fazermos a análise iconográfica das nossas peças sentimos necessidade disso porque hoje atualmente o que mais nos desafia é encontrar aonde pesquisar livros revistas que falem sobre o assunto então nós nós estamos nessa pesquisa desse glossário já estamos bastante adiantados né e que serve hoje as nossas pesquisas lá na frente temos pensamos em fazer uma adequação do nosso acervo a uma plataforma virtual que ela seja 100% online de modo personalizado né que a maioria muitos muitos museus já recorrem a isso mas não fizemos ainda porque nós estamos adequando o nosso acervo e querendo lá na frente desenvolver uma plataforma do Museu Eugênio Teixeira Leal bom agora como nós já temos o nosso laboratório de conservação Frank Sá agora eu acredito que o desafio será um laboratório fotográfico né para que a gente registre cada vez melhor as nossas peças e que dê o valor que elas merecem e a nossa futura readequação da nossa reserva técnica né dentre outros desafios que são muitos eu só coloquei aqueles mais tá nós temos aqui as referências a equipe da documentação é formada por mim Antea Xavier que é estagiária de museologia Manuela Paiva que é estagiária de museologia e Esther Vicente que é estagiária de museologia aqui está o Museu Eugênio Teixeira Leal deixe o site o e-mail para vocês os telefones e eu queria só falar para vocês o seguinte tem uma frase que a gente sempre gosta de falar que é o que você quer de um museu o Museu Eugênio traz então eu queria convidar vocês essa foi uma uma conversa bem rápida mas o Museu Eugênio ele tem muitas atividades muitas ações nós desenvolvemos trabalhos muito bacana muito todos assim na área cultural na área educativa e estamos abertos a público pesquisador de alunos a mestrado a docentes de centes pode nos procurar que teremos o maior prazer de receber vocês com a questão da pandemia se não puder vir pessoalmente nós já estamos funcionando de segunda a sexta de nove às dezesseis mas pode nos procurar para as nossas atividades tanto de pesquisa quanto de biblioteca quanto de educativo e quanto de museografia fica o convite aí para vocês tá bom? serão todos muito bem vindos quero agradecer a sua participação foi ótimo estar ouvindo você trazer essas informações do museu mas eu vou pedir para vocês de vez em quando irem lá no YouTube e ver se tem perguntas e discussões porque as pessoas as pessoas entram lá para deixar perguntas e continuam a conversa mas de novo muito obrigado pela participação e vamos visitá-los novamente aí até mais então gente eu quero agradecer vocês por participar e continuar convidando vocês para ficarem atentos às novas apresentações e às novas discussões que traremos aqui pelo YouTube pelo Facebook pela sociedade numismática brasileira semana que vem teremos mais uma entrevista com uma numismata até uma ceolim que vai trazer coisas interessantes para nós descobrirmos mais coisas na numismática muito obrigado e sigam-nos nas redes sociais seja no YouTube no Facebook no Instagram vamos conversar numismática é cultura numismática faz bem até mais e aí Amém.